Oi gente, tudo bom? Mais um Fala Terrax pra vocês. Obrigado pelos likes, pelos comentários e vamos em frente que tem mais coisas para falar. Como eu falei em alguns vlogs atrás, a gente falou do segundo semestre, começou ali as chances novas. E nesse segundo semestre nós vamos ter o quê? O quê? O quê? Eleições. Ah, e é uma coisa muito agradável. Porque haja candidatos e haja partidos pra gente votar. Pelo amor de Deus, eu quero ver tanto candidato e sinceramente não tem um que preste, não tem um bom. A gente nem sabe quem vai votar. E faz tempo que isso acontece. Que eu saiba há muito tempo que eu não vejo um candidato que a gente possa dizer Ah, eu vou votar nesse. Toda eleição. Não existe. Há muitas décadas isso faz. Isso não existe. E a gente é bom deixar bem claro que esse vlog, nós aqui não somos de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem vertical, nem horizontal, nem amarelo, nem verde, nem azul. Nada. A gente é livre. É livre expressão. Nós vamos falar de todos, vamos comentar de todos. E nós falamos mais de eleição. A ideia não é falar de eleições o resto do ano. Não. Mas eu estou só comentando agora porque elas existem. Elas estão aí. E o vlog tem que falar também de tudo que ocorre no mundo. Então nós temos eleições no nosso país. Que felicidade. Então assim, eu na verdade não voto antes. Ou seja, eu sempre anulo porque nenhum candidato confio. Ninguém me diz nada que eu possa dizer. Ah, vale a pena votar. Então é bem difícil. Na verdade, todos mentem. Todos estão interessados só nos seus próprios benefícios, no que eles vão ganhar. Eles brigam. Fica aquela rixa de partidos. e o povo nem existe pra eles. E quando eles falam do povo, nada é mais do que pura demagogia. A gente tem que ficar atento a isso. E não dá pra votar nesse tipo de pessoas que se dizem políticos. Esses seres que falam, sou um político. Será? Na verdade, nós todos somos políticos. Da maneira que nós agimos no dia a dia, da maneira que nós fazemos as nossas ações, falamos com o outro, estamos com o outro. Isso é uma forma de política também, né? Na sociedade. É normal. Bom, desde que eu me entendo por pessoa, desde que eu sei ler, nunca as notícias mudaram. É sempre a mesma coisa sobre os políticos. Corrupção, mentira, partido que engana, roubalheira, aquele que não sei o quê, né? Uma coisa que mudou um pouco é que agora estão indo presos. Mas, ao mesmo tempo, estão sendo soltos. Então, fica uma bagunça, né? Então, é uma grande loucura. Bom, eu penso, na verdade, em ser uma pinha minha. Que todos esses políticos lá em Brasília são tudo amigos. Eles são todos amigos. Então, eles fazem o quê? Nos bastidores, eles vão combinando o que eles vão fazer. Que tipo de campanha que eles vão fazer. Trocam, troca de cargos, né? Toma lá, dá cá. Então, tudo isso existe. Então, eu acho que nos bastidores é bem pior. Eles mostram alguma coisa pra nós, mas nos bastidores, isso corre. Ou seja, é aquilo que eu falei. São todos amigos. Eles vivem brigando, vivem colocando as coisas. Mas, no fundo, querem só fazer as trocas pra ver quem ganha mais dinheiro. E aí, eles fazem o grande teatrão, que é essa coisa de um xingar o outro, de um brigar com o outro. Mas, na verdade, são todos ali. Do mesmo jeito, tudo, como se fala antigamente, farinha do mesmo sapo. É isso. Todos. Ninguém serve pra nada. Então, essa é a que a gente tem que pensar. Essa é uma pinha minha, tá? Eu acho que isso acontece. Então, esse blog, como eu disse, é livre, tá? E tem uma coisa muito legal. Pra não votar, se você não votar, você paga uma multa. A multa é de R$3,50. Ou seja, o busão é mais caro. É muito engraçado isso. Mas, então, é pensar e repetir do que realmente nós queremos fazer. E eu concordo plenamente com o Jô Soares, que ele disse que o ator, o artista, não deve apoiar ninguém. É, eu concordo por quê? Porque é o seguinte, gente. A arte é livre. Ela não pode perder por um lado. Ela não pode apoiar alguém. A partir do momento que ela apoia alguém, ela perde um pouco da sua liberdade. Porque a arte, ela tem que falar de todo mundo. Então, o teatro é o grande palco onde a gente pode fazer a política de todo mundo, de todos. Brincar com todos, ironizar sem ofender e questionar, e colocar questões todos juntos. Então, na verdade, a arte é todos os partidos. A arte é todos os gêneros. A arte é universal. Ela não tem lado. Ela não tem um partido exclusivo. Ela não apoia alguém. Concordo plenamente. Nós temos que ter essa liberdade de poder brincar e falar com todos da mesma forma. A partir do momento que a gente apoia, a gente perde um pouco disso, sim. Isso é verdade. Ok? O que mais? É isso aí, gente. A gente não está influenciando ninguém a votar naquele ou no outro, ou anular o voto, ou deixar em branco nada. Façam o que quiserem. Votem quem quiserem. Façam as suas escolhas. Cada um tem que ser livre. E nós temos que respeitar a escolha um do outro. Vamos parar com essas ofensas, essas coisas de que... Porque eu não gosto do partido do outro, então eu deixo de ser amigo do outro. Isso é ridículo, gente. E a gente, nós, seres humanos, estamos sendo ridículos nessa parte. Então vamos apoiar a decisão do outro, do nosso familiar, do nosso amigo, da delega que a gente está do lado. Decidiu? Decidiu? Pronto. Faça o que quiser. Então nós não influenciamos. Vamos só pensar o que é melhor. O que será melhor fazer? Em quem você vai votar? O que é melhor? Ok? É isso aí, gente. Fala Terráquios toda semana. Deixem seus comentários. Deixem temas que vocês queiram que nós possamos desenvolver nos próximos vlogs. E a gente volta semana que vem com mais um vlog. Beijos a todos e até mais. Fala Terráquios, gente. É isso aí.